Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é o Angelo Andrade, seja bem-vindo aqui a Bela na Banca Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, clique no sininho para receber as notificações E assim que eu postar um vídeo vocês vão receber aí no seu smartphone, no seu notebook, no seu celular, enfim De onde você nos acompanha, ok? Vamos lá Ah, antes de tudo, se você quiser ser VIP, entre em contato com o número que vai estar na descrição Três anos de mercado, uma bagagem bacana aí, com muitos clientes que confiam no nosso trabalho E certamente com muito respaldo no mercado, quem tiver interesse, sobretudo agora com o inglês Jogos exclusivos e tudo mais, nos campeonatos europeus, que muitos sabem, é a nossa especialidade Sobretudo na Inglaterra, é só entrar em contato com o número que vai estar na descrição, ok? Início de temporada agora, temos um pacote promocional, então é só entrar em contato Mas antes do inglês, vamos para a Alemanha Werder Bremen em fortuna do Seudorf Dois equipes que, lógico, vão fazer a sua estreia assim como todas as outras Primeira rodada da Bundesliga É um jogo interessante, um jogo com potencial de ser muito movimentado Equipes que tiveram pré-temporadas movimentadas, com os destaques, sobretudo pelo lado do Werder Bremen E, creio eu, que tem tudo para ser um jogo de gols, tá? Então, acho que acima de 2,5 pode ser uma boa pedida Não é o mais confiável, mas é uma boa pedida para amanhã sim Então, creio eu, que tenha tudo para bater, ok? Wolfsburg e Colônia, também um outro jogo que tende a ser movimentado Mas, logicamente, com um favoritismo para o Wolfsburg Mas, time, o Colônia que subiu agora, né? Caiu e subiu de novo Da Bundesliga 2 para a primeira Creio eu, que o aumento atual Já está na primeira divisão Está bem estruturado Eu acho que o Wolfsburg ganha o jogo Eu acho que ele tem tudo para ganhar Então, acho que o Wolfsburg Ou o empate, pela cotação, está boa do Wolfsburg Então, com o empate, para ter uma segurança, é interessante Quem quiser ir seco, pode ir também Mas, eu acho que com o empate é mais seguro Por estar pagando 2 seco, né? Então, com o empate está em média ou em 35 e 30 Ok? Entretanto, eu acho que vence Agora, vamos para a Premier League Premier League na sua segunda rodada Aston Villa e Bonamoff Bonamoff que decepcionou na primeira rodada, né? Empatou em casa com o chefe de United Com um vacilo da zaga, claro que com alguns refalques Ainda assim, o Bonamoff era bem favorito Mesmo ser um Brooks, ser um Cook Ser um Gosling Era favorito para vencer o chefe de recém promovido da Championship Creio eu que O Bonamoff vacilou Demonstrou Cansaço Sobretudo para o seu primeiro jogo E por ter essa Sem o Cook Tem essa dificuldade de criação Então, logicamente Que sentiu um pouco O jogador sentiu um pouco Dessa exploração Pelas jogadas laterais De não ter o cara que cria Realmente é muito mais complicado E o Bonamoff teve dificuldade No ataque E no final Sentiu e cansou Inclusive tomou o gol Enfrenta o Aston Villa Fora de casa Aqui No Villa Park Que Jogou bem contra o Tottenham Até os 65, 70 Estava vencendo o jogo Inclusive Com uma boa partida Defensiva Com uma boa partida Do Grealish Também Com o Rory Kane Também fazendo uma boa partida O 3EG Estreando bem Fazendo inclusive O gol Do Aston Villa Lá no Tottenham Stadium E Deixou uma boa impressão Eu creio Creio eu que O Aston Villa Vença o jogo É um jogo difícil Tá É um jogo bem difícil Mas que eu acredito Que O Aston Villa Vence A cotação vai estar bem Bacana Bem alta Tá Lógico que vale o risco Por isso que eu não recomendo Colocar todos juntos Pagando 2,40 2,35 Depende da sua Banca de apostas Mas eu acho que O Aston Villa Pode sim vencer Um time bem estruturado Bem É Bem montado Ok Então creio eu que O Aston Villa Possa vencer o jogo Lembrando que Tem seu risco Por ser Um jogo mais equilibrado Mas ainda assim Eu acho que tem Tem boas chances Brighton E S Ram Brighton Que começou muito bem O campeonato Vencendo o Adfor For fora de casa Vencendo bem Muito bem Inclusive Surpreendendo a todo A todos É Um jogo interessante Um jogo interessante Mas ainda assim Eu acho que é um jogo de gols O West Ham pegou Logo o City Na estreia Então não dá pra julgar Muito Mas é um time Muito bem montado Com boas peças E creio eu Que seja um jogo de gols Acho que ambos marcam É uma boa pedida Pra esse jogo O jogo entre Brighton Eu não tô abrindo Só tô lendo Mas o jogo entre Brighton Bugou aqui Mas ok Ah tá Bugou Mas enfim Deixa eu tentar abrir De novo aqui Brighton E S Não quer abrir Enfim Brighton E S Creio eu Que Ambos marcam Ambos marcam Bado Tá É Vamos Para o próximo É Vamos começar Com o jogo do Swans Com a análise especial Do jogo do Swans Não especial não A análise sempre O Swans Que começou muito bem O campeonato Começou muito bem O campeonato O trabalho do Steve Cooper Que começou bem Contrariando a maioria Das críticas Da crítica britânica No geral Dos tabloides ingleses De quem acompanha O futebol inglês Imaginando que ele não Conseguiria manter A sequência Do bom trabalho Que o Graham Porter Do Brighton Foi pro Brighton Vinha Vinha mantendo E além disso Ele teve Duas vendas De dois Jogadores Importantíssimos Que foi o Oliver McBurn E o Daniel James Que foi vendido Pro Sheffield United E Manchester United Respectivamente Mas ainda assim Nessas duas partidas Iniciais Ele demonstrou Que tem sim Um potencial bacana De Quem sabe Biscar um playoff Se a gente sabe Que é difícil Sabe que o elenco Do Swans Não é muito longo Não é muito extenso É um elenco curto Até pela falta De investimento Da presidência O que Deixou a torcida Do Swans Pê da vida Mas ainda assim É um time Que pode buscar Um playoff Logicamente Dependendo muito Do seu elenco De lesão Sabemos que O Championship É um campeonato Muito cansativo Muito longo Muito extenso Mas conta aí Também com Jordan Aiu Pra marcar os gols E pra chamar A responsabilidade Ele que já marcou Inclusive no meio de semana O jogo pela Copa da Liga Inglesa Do outro lado Tem o Preston Que Perdeu uma Ganhou outra Perdeu pro Millwall Mas teve Boas chances Tomou 1x0 Mas teve boa chance Meio fora de casa Jogou em alguns momentos Até melhor que o Millwall Perdeu por 1x0 E Goleiou Por 3x0 O Egan Com destaques Pra Sian Maguire E Person Meio campo Person Que deu Qualidade A armação E o Maguire Que Participou muito bem Pelos lados Flutuando pelo meio E Chamou muita atenção Nesses dois jogos Da Championship Do Do Preston Creio eu Que seja um jogo De ambos marcam Tá Vamos lá Lutam Eu vou ser breve Nos outros Lutam Westbron Eu acho que é jogo De ambos marcam Westbron O Luton Que em casa Apesar de que subiu Não teve muito investimento Jogando em casa É muito forte O Westbron É sempre Um time Que surge Como Não conseguiu Caiu Não conseguiu subir A temporada passada Também não Também não Vai tentar subir Nessa E é um dos times Cotados por playoff Fora de casa Tem Um bom potencial O Luton Que em casa Também Tem Um bom histórico Inclusive Aquele jogo 3x3 De abertura Contra o Middlesbrough Foi sensacional O time Demonstrou que tem Muita qualidade ofensiva Claro Nas devidas proporções E defensivamente Tem algumas dificuldades E o Westbron Certamente vai Tentar Explorar Então creio eu Que o Busmar Combata Para fechar Millwall e Sheffield Wendless Day Wendless Day Começando muito bem Com duas vitórias No campeonato Millwall ganhou Do próprio Preston Que eu falei Agora há pouco É verdade Que não criou Tanto Ganhou de 1x0 Mas também Soube administrar O resultado Sofreu um pouco Mas venceu Jogando em casa Jogando em Millwall Creio eu Que os Lions Podem sim Marcar gols E assim também Como o Sheffield Wendless Day Pode marcar Então acho que Acima do e-mail É uma boa pedida Para esse jogo Do Millwall Contra o Sheffield Wendless Day Ok Então é isso Esses foram os palpitos Inglês Vocês gostam tanto Da Alemanha E vamos Falar agora Dos nossos parceiros Não posso deixar De falar Do Supersport.net Os parceiros De muito tempo Que Supersport.net O link Vai estar na descrição O contato deles Para você Que é secambista Também vai estar Na descrição Então é só Entrar em contato Que Eles vão te atender Super bem É só entrar em contato Você que é secambista Quer levar Supersport Para a sua cidade É só entrar em contato Com eles E se você quiser Fazer jogo Também na banca física É só entrar em contato Com eles Tá Vamos tentar fazer Um jogo pronto aqui Igual Assim como ontem Ontem o Barcelona Nos Complicou O Fulham Ambos marcam Pagando muito bem No jogo do Fulham Bateu 2x1 Mas o Barcelona Por incrível que pareça O Barcelona Nos tirou Não marcou gol Só O Só o O Atlético Marcou Vamos para o jogo pronto Aqui na íntegra Vamos marcar aqui Cadê o jogo do Swansea Jogo do Swansea Preston Aqui Cadê o jogo Cadê o jogo Cadê 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 Luton Westbron Ambos marcam Vamos fechar com o jogo da Da Premier Ou não Vamos 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 Não Vamos com esses dois Estão ótimos 264 Ótima Cotação Então É isso Se quiser fazer o jogo pronto Essa é uma boa pedida E Supersport.net É ela Que comanda tudo É só entrar em contato Na descrição Ok Tamo junto Rapaziada Espero que tenham gostado Da super análise Desses jogos De sábado Tamo junto E é toys Lembre-se Não joguem todos juntos Ok